O ex-presidente da República de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano, encorajou na terça-feira em Luanda os governos e povos africanos a trabalharem para que a criação de autarquias nunca venha a constituir motivo de divisão. O antigo estadista falava em entrevista à imprensa angolana sobre a experiência do seu país em relação à institucionalização de autarquias. Eu sinto que em Moçambique e em Angola já existe esse sentimento de pertença a uma nação, que nos princípios, depois da independência, não era assim tão evidente. E muito menos no tempo em que houve a luta de desempretação. Por isso é que havia divisões, porque um pensava que era para libertar o seu torrão de terra onde ele nasceu, a visão de Angola não estava lá. Em Moçambique também deram os casos durante a luta de libertação. Houve gente que já queria secessão, criar uma secessão da sua pequena região, porque mal conhecia Moçambique. Isso foi preciso construir. Para construir isso, era preciso não permitir que a criação de uma autarquia pudesse constituir motivo de divisão. Segundo Joaquim Chissano, a organização de autarquias requer meios materiais e financeiros, formação e recursos humanos qualificados. Quanto aos modelos do processo autárquico, defendeu o gradualismo. E o gradualismo é uma coisa que é um termo científico, que é um termo normal. Porque a gente fala, gradualmente nós vamos fazendo as coisas. Portanto, é para dar mesmo esta continuidade, que começamos agora, mas que realizamos as coisas para que tenham o impacto necessário, gradualmente. E posso dizer, em crescimento, queremos uma autarquia forte, capaz de se gerir cada vez melhor. Portanto, a intervenção do Estado vai sendo diminuída à medida que nós aumentamos a capacidade da autarquia a se autogerir. Há pessoas que dizem que não, que se cria a autarquia e depois vai crescer. É uma maneira de ver, mas que, para um governo responsável, não faz experiências com seres humanos. Não. Portanto, pensa como é que as coisas vão evoluir. E é bom que haja experiências, talvez depois da experiência em umas autarquias, durante alguns anos, que não são poucos os anos necessários para se ver o resultado, se possa dizer que, afinal, podem aqueles começarem mesmo sem nada. Porque já tem onde se inspirar para moverem-se, talvez, mais rapidamente que os outros. E o próprio Estado pode ter mais meios para apoiar, para que eles crescerem mais rapidamente. Na sua entrevista a Joaquim Sissano, fez alusão às questões da diversificação da economia e do combate à corrupção, encetadas pelas autoridades angolanas, as quais saudou pelo processo de transição política pacífica registrado desde agosto de 2017. Falou da consolidação dos processos democráticos em África, que considerou positiva e disse ser fundamental que os Estados africanos continuem a trabalhar para combater a corrupção. Joaquim Sissano está em Luanda para participar num coloque sobre os processos autárquicos e partilhar a experiência de Moçambique.